O assunto de hoje foi ministrado numa aula do MBA de Liderança e Coaching. Fala líder, seja bem-vindo. E hoje eu quero compartilhar com você um conteúdo muito rico e que eu acabei de ministrar uma aula no MBA. E o assunto é vigilância. O que é estar no estado de vigilância? Segundo os professores Irving James e Leon Mann, o estado de vigilância é um dos modelos mais eficazes para tomada de decisão. É um estado de prontidão que as pessoas que estão próximas a mudar de carreira ou assumir uma responsabilidade, ser promovido, assumir um cargo maior do que ela já desempenha, é um estado de prontidão que essas pessoas têm e que isso apoia na hora da tomada de decisão, apoia no comportamento, apoia na hora de colocar uma competência em prática. Dentre as várias características desse modelo, eu separei três para compartilhar com você nesse vídeo. E o primeiro é, esteja aberto. Esteja aberto a receber feedback, dar feedback. Esteja aberto a correções, críticas. Esteja aberto ao que está acontecendo ao seu redor. Esteja aberto aos sinais que a sua equipe vem mostrando. Esteja aberto ao que a direção que está acima de você vem sinalizando. Esteja aberto à incompetência consciente. Você precisa de uma competência, mas você ainda está em processo de, de buscar desenvolver, seja num curso técnico, seja num aprimoramento, seja um comportamento. Você sabe que precisa, mas ainda é incompetente. Você não tem ela desenvolvida. A segunda característica que eu quero compartilhar com você é a característica de ser observador. A pessoa que está num estado de vigilância, ele observa todos os movimentos ao seu redor. É realmente um jogo de xadrez. A cada movimento estratégico, a cada mudança estratégica. Eu escuto N histórias de, por exemplo, fusões de empresas de multinacionais. E as pessoas pensam assim, ah, a média gerência é a primeira a ser cortada. E começam a pedir a conta, começam a tomar decisões e não observam o movimento que está acontecendo nessa fusão. Qual é a cultura que está sendo juntada a essa outra cultura? E líderes 360, eles têm esse estado de vigilância e prontidão e, olha, eles observam o que está acontecendo e tomam decisões com mais clareza, com mais tranquilidade. A terceira característica importante de uma pessoa que está num estado de vigilância é a prudência. A prudência, ela é pautada em cima de estratégias, em cima de comportamento, em cima de análise do que está acontecendo, em cima de números. Se eu pudesse trazer a tripla percepção da realidade, nesse momento ele está com uma visão de helicóptero, uma visão de cima, uma visão neutra. Ele está usando da abertura que ele promove a si e ao outro, ele está promovendo, ele está observando com a visão de helicóptero, né? Ele está observador, ele está vendo todo o movimento e ele está sendo prudente para tomar as decisões, para escolha de pessoas para projetos, escolha de pessoas para entrar no time dele. Essas três características para uma pessoa num estado de vigilância é fundamental. Essas três características são simples, você pode pôr em prática agora, entrar em ação agora, fazer da sua liderança 360 ainda mais eficiente, ainda mais eficaz, mais impactante. Compartilha comigo o que esse conteúdo pode contribuir na sua liderança 360. Como exatamente você pensa em usar isso? Em que momento você pensa de usar essa estratégia da vigilância? Compartilha comigo aqui nos comentários desse vídeo e na descrição desse vídeo tem o meu e-mail, onde eu recebo alguns comentários, algumas dúvidas, algumas histórias e que eu possa responder diretamente a você, se você pedir sigilo ou eu posso transformar em um vídeo. Eu agradeço a sua audiência até agora, você realmente tem se mostrado um líder 360, muito prestativo, participativo, presente na minha vida. Muito obrigado e até amanhã.